Se não fôs o melhor, perdes logo o respeito na street. E achas que isso é na descontra, Dred? Estás a dar para burro ou quê? Sou eu que dominaria. Mr. Yu. O Yu. Nico que dominaria. Tens um minuto para dar o baza. Boa breca! Tu tavas morto? Sei que se passa alguma cena, vá, cosplá. O que é que foi? Eu preciso de organizar uma battle em 3 dias. Se até lá não organizares uma battle de jeito, voltas para aqui meu menino. Tenta que o district entre na noite. Achas que agora vou estar a fazer uma cena que eu não quero? Por causa de um morto que eu não curto? Eu não quero participar na vossa battle. Fiquei mais calmo, fiquei mais burro, boy. Pá, se tu deixas a street, o meu street vai ficar boé forte. Estes putos estão se a esticar, boé. Desfuziu os putos ali, pá. Vou ter que acabar com eles. Pai, eu não acredito em fantasmas. Desapareceu, volta a aparecer. Quem é que está na área? Quem é que domina a cena? Vimos famosos, mesmo que não façam nada. Marcam bem pontos, já? A guerra vai arrebentar nas ruas. Ui, não é medo. Eu só não quero morrer, estás a ver? E agora, mister? Eu se vou atacar. Se os putos vão atacar, também vão levar com a resposta, boy. Já? Eu, sinceramente, vou te arrebentar. É comigo assim, boy. O mambo nunca está parado. Está aqui. Pois está ali. Pois já não está. Pois voltaste, tá? Pois te aparece. É tipo fantasma. Pois,ede. Tchau.